Música Quando eu era pego, Satanás me bateu Agora eu sou martelo, quem bati nele O que é isso? Oi granice Tudo bom? E você bonita com faixinha nova Última moda Por causa do meu dente, Lourdes Tô sofrendo, não consegui dormir Não preguei o olho Você não tá bem, me dá um abraço Tá dando pra ver que não tá bem Meu Deus Olha, tá latejando Nossa Olha Meu Deus Coração tá tendo pelo menos né Olha, eu sinto que quando ele tá latejando Vibrou ou latejou? Sabe, latejando? Tá latejando aqui ó Menina do céu Mas a pressão tá boa Mas claro, é o dele que tá doendo Ó, tá inchado E o outro aqui ó, não era assim Nunca foi assim ó Eu tô vendo hein Ó, eu tô dois dias sem jantar de nervo Ai menina do céu É, eu achei que era fofo Ai que taça Mas o que você vai fazer aqui? Limpeza Mas você tá comendo Lourdes, vai fazer limpeza Eles que limpam, igual em casa Ele suja e eu limpo, aqui também Eu sujo e eles limpo Meu Deus Ai você tá Mas eu dei Não, mas eu achei pro outro lado Não vai pegar Açúcar pode, o dentista pode E aí tá Dona Lourdes AC 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 Tudo bom Dona Lourdes? Ai tudo bem Doutor? Eu tava limpezinha de rotina Tá limpezinha não Mas aí, me diz Tá usando fio dental? Fio dental, você me respeita Eu sou mãe da família Fio dental Dona Lourdes eu tô fazendo fio dental Fio dental de limpar os dentes Você passa sabe esse faz tempo que eu não vejo a coisa mais tempo vamos dar uma olhadinha nessa boca então aí sim olá olá aqui ó meu Deus olha que eu acredito nisso aí parece o Wilson daquele filme tem que ter limpeza mas não é esse tipo de produto é isso eu não acredito isso tem um açúcar é uma mão pela mão lá na outra agora a manga que que é isso aqui não sei que não é isso aqui tem que colocar o meu alimento sem o plástico não tem muito dente aqui dessa boca ó nem os dentes do pente tá aguentando que isso aqui não abre a boca é muita cobrança né deixa eu ver que tem um negócio agora tá bonito olha ali deixa olha lá agora tá perdido vou tirar quando eu era preguiçada na asa me bateu ai doutor ai tô com a boca tão mais leve ai doutor muito obrigado minha boca tá tão mais limpa um sorrisão que bom que bom que bom que a boca tudo podre fala que é os antibióticos não isso aí o pessoal eles coloca a culpa no antibiótico mas é falta de higiene bucal eu não vou deixar o nome dele mas o apelido dela na vila é boca de boeiro ó deixa eu te falar da minha família o Jairo tá precisando fazer um imprante tá faltando muito dente lá na boca do Jairo tá pior que o time da vila falta 2 lateral 3 a game e 4 atacantes eu falo pro Jairo vir aqui fazer uma avaliação com a gente é bem facinho vem faz a lição gratuita não vai pagar nada na avaliação a gente faz canal a gente faz as facetas tem o implante unitário tem também o protocolo que é um tipo de prótese a gente trabalha com um dos melhores implantes que é a da Neodent a melhor marca que tem a coisa é excelência fica perfeita coisa mais linda você vai ver vai olhar pra boca dela e vai falar meu Deus vai dar até vontade de voltar a beijar é mas essa é a R&L a R&L minha filha quer pôr aparelho no dente pede pra ela vir aqui ó a gente faz a avaliação também né ela tem a opção dela escolhe o aparelho o rotodôntico externo ou o interno também e ela tem um dedo que parece que tá dando seta pra esquerda aí e aí o sonho dela é pôr na parelha que ela pôr o cabinho na vassoura azul pra ficar coisa linda não pode ser perigoso entendeu tem que ser feito no lugar próprio e isso aí tem que ser aquela borrachinha normal que a gente tá vendo R&L tá vendo não pode faz o seguinte traz a família a gente faz a avaliação o melhor preço garantido pra senhora parcelamos no cartão fazendo no carnê é no carnê próprio aqui fazer um financiamento aceitamos até o sininho ai menino que bem eu sou meu saiu já viu doutor obrigado meu e eu ó sorriso garantido obrigado por vir obrigado porque eu deixei o arroz no fogo tá bom doutor tá bom então obrigado eu tenho mais umas limpeiras ai eu deixei essa tchau dona Núria ai menina do céu vou fazer tudo com vocês que belo atendimento vou fazer o aparelho da R&L vou fazer o implante do Jairo porque eu sei que vocês fazem no carnê né ai facilita tanto a vida o que? o que? não tá entendendo nada que você tá falando R&L eu falei se você tá aqui ainda tá difícil de falar é? ah 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 menina mas porque vem mancando tanto assim isso é só uma dor de dente Menina raiz profunda ai tô saindo ei pode esperar ai agora você vai escutar falar pensam que é fácil ser dente nessa vida penso que a gente Não sofre? Fique você sem banho Quero ver. O pior é dormir Abraçado numa costela É, você acha que não acaba? Acaba Com os dentes, filho do céu. Eu já falei Com a associação dos dentes. O presidente Ciso vai tomar precauções sérias Você não fala pros teus filhos que um dia você vai sumir Dessa casa? Então eu vou repetir pra você Um dia eu ainda sumo dessa casa Ei, escuta aqui. Você trata de procurar o maldonto Company agora. Vá no portão Ou no Tatuquara, ou no sítio cercado Ou até na fazenda Rio Grande, Campo Largo e Piracuara Mas vá. Cuide de mim Por favor Ah, Odonto Company Em Curitiba atendemos no portão Tatuquara, sítio cercado e também Na fazenda Rio Grande, Campo Largo e Piracuara Odonto Company Sorria que dá